Olá, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui na avaliação dos trabalhos de tema livre. Faço parte da subcomunição da avaliação dos trabalhos de mama. Meu nome é Erika Negrão, sou médica radiologista do Hospital de Amor, Unidade Campinas. Tenho mestrado pela Fundação Antônio Prudente e sou doutoranda pela Unicamp. Eu estou na companhia da doutora Vanessa Abud, que é médica radiologista. Fellowship em Radiologia Mamária Oncológica pelo Instituto de Paris. Doutorado pelo Departamento de Diagnóstico por Imagem da Unifesp. Médica pesquisadora do Hospital Albert Einstein. Bom, a gente tem o prazer de apresentar o primeiro trabalho, que é Biomarcadores Tumorais e Imagem por Ressonância Magnética das Mamas. O que os patologistas e os cirurgiões de mamas devem saber? Quem vai apresentar é o José Eduardo Mourão Moraes. Ele é formado pelo Centro Universitário de Patos de Minas, médico residente em Radiologia e Diagnóstico por Imagem pelo Hospital de Clínicas da Faculdade de Unesp, Botucatu. E eu passo para ele a palavra, a gente vai acompanhar e fica à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou José Eduardo, médico residente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e vou apresentar hoje um trabalho inédito realizado pela nossa instituição com o título de Biomarcadores Tumorais e Ressonância Magnética das Mamas, o que os patologistas e cirurgiões de mama devem saber? Eu declaro não apresentar nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Primeiramente, o câncer de mama é o câncer mais frequente entre as mulheres de todo o mundo. O segundo mais frequente em relação a todos os cânceres. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, foram contabilizados em 2020 cerca de 2 milhões de novos casos. Para 2040, essa projeção vai para 3 milhões de novos casos, podendo alcançar até 1 milhão de óbitos. Ou seja, uma doença muito frequente e que precisa que suas estratégias diagnósticas e terapêuticas sejam muito bem estabelecidas. Trata-se de uma doença complexa, heterogênea e multifatorial. E atualmente ela é categorizada em subgrupos moleculares distintos. Cada um desses subgrupos moleculares apresentam prognósticos e estratégias terapêuticas diferentes, tornando essa subclassificação fundamental para a personalização do tratamento. Porém, essa classificação enfrenta desafios significativos devido à sua complexidade e alto custo associado. Como abordagem mais viável, frequentemente os cânceres de mama são classificados com base em técnicas de imuno-estoquímica. E a maioria dos diagnósticos de câncer de mama são realizados por meio de ultrassonografia, via biópsia percutânea, que podem não conseguir captar a heterogeneidade completa do tumor. Um aspecto particularmente crítico, principalmente naqueles tumores que têm uma alta heterogeneidade intratumoral. Os exames de imagem, em geral, eles já são uma ferramenta diagnóstica muito bem estabelecida. Porém, atualmente, eles vêm transcendendo essa função, fornecendo informações detalhadas sobre as características da lesão que podem ser correlacionadas com marcadores anatomopatológicos e imuno-estoquímicos. E é nesse cenário que a ressonância magnética das mãos tem um papel de destaque, pois ela fornece informações sobre a arquitetura intra-hepérito-moral, sobre a morfologia, sobre a vascularização, sobre o sinal da lesão, presença ou não de edema périto-moral. Ou seja, fornece uma perspectiva funcional na biologia do câncer de mama, fornecendo correlação entre imagem e fatores prognósticos. E é de suma importância que radiologistas, patologistas, cirurgiões de mama conheçam essas associações, pois isso aprimora o diagnóstico, personaliza e otimiza o tratamento. E dessa forma, o objetivo desse trabalho é avaliar essa relação entre as características de imagem e biomarcadores prognósticos associados ao câncer de mama. Nosso estudo foi desenhado como uma corte retrospectiva e transversal, em conformidade com os padrões éticos do comitê de pesquisa. Nossa amostra foram de 340 mulheres diagnosticadas no nosso hospital entre 2014 e 2019, como critério de inclusão, o diagnóstico histológico, idade maior ou igual a 18 anos, e a realização da ressonância das mamas no diagnóstico antes do início de qualquer tratamento. Como critérios de exclusão, sexo masculino, diagnóstico em outros serviços e faltas de dados de imagem e dados anátomos patológicos. Os exames foram realizados em um aparelho de ressonância 3 Tesla, com o protocolo da nossa instituição e utilizando o léxico do BiHAD. Já a análise das imagens foi feita por examinador com mais de 10 anos de experiência em ressonância das mamas e 19 anos de experiência em imaginologia mamária, de maneira prospectiva e sem acesso aos dados anatomo-patológicos imuno-estoquímicos das pacientes. Foram também obtidos os seguintes dados dos prontuários. Tumores, idade, status dos receptores hormonais, status do receptor do fator de crescimento epidérmico humano, RER2, status da atividade proliferativa epitelial KI-67. E esses tumores foram classificados histologicamente em grau 1 a grau 3, sendo o grau 1 bem diferenciado, o grau 3 indiferenciado, de acordo com o método proposto por Elston Ellis. As análises histopatológicas e imuno-estoquímicas foram realizadas pelo Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu e os resultados categorizados em 5 subtipos moleculares, luminal A, luminal B, luminal híbrido, RER2 positivo e triplo negativo. Como dados gerais, gostaria de destacar a média de idade no momento diagnóstico foi de 52 anos, a maioria dos nossos tumores foram classificados como carcinomas ductais sem outras especificações, foram receptores hormonais positivo, RER2 negativo e 16% deles foram triplo negativo. E voltando aí à pergunta inicial, o que os patologistas e os cirurgiões de mama devem saber sobre a correlação dos achados de imagem com os biomarcadores tumorais? Eles precisam saber que o tamanho do tumor, o formato do tumor, a margem do tumor, o sinal intralesional na sequência T2, presença ou não de edema perilesional, o tipo de realça ao meio de contraste e o tipo de curva cinética fornecem associações importantes com determinados tipos de tumores e biomarcadores. Tamanho do tumor. Tumores maiores que 5 cm, 74% deles foram classificados como grau 3, 75% com alto índice de KI67 e 22,6% classificados como triplo negativo. Como resultado, a forma oval ou redonda apresentou quase duas vezes mais chances desse tumor ser classificado como grau 3 e mais de três vezes chances dele serem triplo negativos. Uma margem circunscrita aumentou em mais de duas vezes a chance dele estar associado ao triplo negativo. Um hipersinal int2 no interior da lesão aumentou em mais de duas vezes a chance desse tumor ter um alto índice de KI67 e aumentou também em mais de duas vezes a chance dele serem triplo negativo. Já o edema perilesional apresentou uma forte associação com tumores grau 3, subtipos híbrido, HER2 e triplo negativo. Um realce periférico ao meio de contraste e um realce anelar aumentou em 8,2 vezes a probabilidade de ele ser triplo negativo, além de uma forte associação com os tumores híbrido e HER2 positivo. Uma curva cinética do tipo 3, uma curva Wachaut, teve uma forte associação com tumores grau 3, HER2 positivo e com triplo negativo. Nossas considerações finais. Nesse trabalho nós obtivemos resultados que corroboram com os principais estudos sobre o assunto. Eu gostaria de destacar que o realce anelar denota uma maior agressividade biológica, ou seja, um crescimento tumoral rápido e uma necrose central, e tem uma associação importante com tumores triplo negativos. Já uma curva cinética do tipo 3, por Wachaut, tem associação com marcadores e subtipos agressivos, grau 3, alto índice de Km67, receptores hormonais negativo, HER2 positivo e triplo negativo. Reiterando a importância desses marcadores no diagnóstico e no segmento do câncer de mama. Como limitações do nosso estudo, temos o fato dele ser retrospectivo, as imagens terem sido avaliadas por examinador único e fatores inerentes às limitações da imunohistoquímica e avaliação patológica. Por fim, os resultados obtidos. A gente espera que eles forneçam uma ferramenta de suporte para decisões clínicas, auxiliando patologistas, cirurgiões de mama, a interpretarem os resultados de ressonância no contexto dos biomarcadores tumorais. Otimizando assim as estratégias diagnósticas e terapêuticas, maximizando a eficácia, minimizando os efeitos colaterais e os desfechos negativos. Essas foram as nossas referências. Obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto Bom, parabéns José Eduardo, parabéns mesmo pela apresentação, pelo trabalho. É um N grande, né? 340 e foi retrospectivo, certo? Retrospectivo. Tá. Você acha que na prática clínica, na prática lá da instituição, ou externamente, né? A instituição, o uso da ressonância magnética, ele foi escolhido? Como que foi essa seleção para esses pacientes? Mesmo sendo retrospectivo, vocês conseguiram selecionar? Ou é mais abrangente? A maior parte faz a ressonância na instituição? Na nossa instituição, nós utilizamos o protocolo abreviado de ressonância magnética. Isso permitiu que a gente forneça ressonância magnética pelo SUS para todas as pacientes, alto risco para o câncer de mama. Então, a gente tem um N muito grande lá. Então, assim, a nossa... Eu digo que é um dos carros-chefe aí do nosso hospital ter essa possibilidade de oferecer. Lá, a gente, cerca de 2 a 3 milhões de pessoas, a gente abrange, todas as pacientes conseguem fazer. Então, é por isso que a gente tem um N tão relevante. Então, a ferramenta é disponível. Disponível. E aí, a instituição, vocês usam como vocês usaram também, do ponto de vista educacional, né? Isso, com certeza. Científico e educacional. Com certeza. Entendi. E a gente viu que o N também tem bastante tumores grandes, agressivos. Esse estudo, ele talvez teria um desdobramento futuro? Vocês pensam em fazer o segmento dessas pacientes? A gente pensa... A gente... Nós temos lá, né? Com o doutor Eduardo Pessoa, ele é um pesquisador nato. Então, ele está sempre... A gente pega um estudo que a gente faz e a gente sempre vai dando segmento, vai desmembrando, vai tirando todas as possibilidades aí. Então, com certeza, esse estudo, se eu não me engano, ele já está até sendo acompanhado aí. Já está tendo... Vamos, daqui a um tempo, ver o desfecho dele aí. Um prosseguimento. Tá joia. Muito bom. A doutora Vanessa tem alguma dúvida? Alguma sugestão? Eu gostaria de parabenizar. Eu achei excelente a iniciativa. Obrigado. Trabalho, né? Como... Dentro lá das limitações, que eu achei, assim... São poucas, né? Realmente, assim, um trabalho prospectivo, né? A gente consegue ter um acompanhamento mais de perto. Vocês pensam em fazer. E, assim, eu achei excelente. Eu sou super fã da ressonância, sobretudo do protocolo FAST, para pacientes alto risco. Vocês têm uma seleção do que é esse alto risco? Mama densa? Como vocês avaliam essas pacientes que vão entrar? Então, todo mundo, sei lá, mama densa? Como que é isso? Mama densa? Histórico familiar. Eu conto muito. Também, no nosso hospital, nós temos... Eu não me lembro se no nosso hospital a gente fornece o teste genético. Mas a maioria das nossas pacientes conseguem fazer o teste genético, quando tem associação. E aí a gente acaba diferenciando, assim, pelo histórico familiar, pelos testes genéticos. E, assim, nossa amostra lá em Botucatu, para todos os tipos de câncer, é um pouquinho viciada, digamos assim. A gente tem muito, como você disse, tumores grandes, tumores agressivos. Isso aí, assim, a nossa população lá, não só no câncer de mama, mas, em geral, é bem rica em questão de risco e de tumores um pouco diferentes, um pouco agressivos lá. É um centro de referência, né? É um centro de referência. Então, tá bom. Diante do tempo, então, agradeço mais uma vez. Parabéns, Eduardo. Muito obrigado pela apresentação. Bom, a gente vai dar sequência. Agora, o tema vai ser mapeamento da utilização do BIHADS na ultrassonografia no Brasil. Um survey direcionado para médicos. E o segundo tema é o que sabemos sobre o perfil dos médicos que realizam ultrassonografia mamária no Brasil. A apresentadora desses dois trabalhos é a Vanessa, a doutora Vanessa Mergiani, que ela é médica radiologista, assistente do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, do Grupo DASA São Paulo, especialista em radiologia mamária, doutorana pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde, baseada em Evidências da Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigada, bem-vinda e vamos acompanhar a apresentação dela. Olá, bom dia a todos. Então, o trabalho que eu vou apresentar é o mapeamento da utilização do BIHADS na ultrassonografia no Brasil, uma survey direcionada para médicos. Eu sou Vanessa Mergiani e esta aqui é a equipe da nossa pesquisa. Eu não tenho conflitos de interesse nessa apresentação. Essa apresentação também é parte do meu projeto de doutorado, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp e pelo Programa da Pós-Graduação em Saúde, baseada em Evidências. Essa pesquisa começou com uma pergunta simples, porque é tão difícil usar o BIHADS ultrassonográfico no Brasil. E nós percebemos uma relevância nessa investigação, no sentido que o câncer de mama tem uma magnitude muito grande, um problema de saúde pública no mundo inteiro, com altos índices, incidência e mortalidade, e que o diagnóstico precoce é a estratégia mais implementada no mundo, por meio dos programas de rastreamento, para interferir nessa história natural da doença. Nesse sentido, entram os métodos de imagem, e nós colocamos o foco na ultrassonografia, porque nós temos uma percepção que esse é um método de imagem, que ele é muito utilizado no nosso país, talvez mais do que em outros países do mundo. E também o outro nosso foco de atenção, da nossa pesquisa, da nossa investigação, é o BIHADS, que é uma ferramenta de organização de laudo e armazenamento de dados, que é utilizado no mundo inteiro. E o nosso interesse nessa pesquisa foi entender como nós estamos fazendo o diagnóstico do câncer de mama no nosso país, uma vez que a taxa de mortalidade tem aumentado nos últimos anos. Então, o objetivo geral dessa pesquisa é mapear o uso do sistema BIHADS por médicos que realizam ultrassonografia no Brasil. Nós temos outros objetivos secundários, que eu vou apresentar na outra apresentação. Então, como foi feito, como os métodos, como realizamos essa pesquisa na metodologia. Então, uma survey precisa de um instrumento da pesquisa, então nós elaboramos um questionário, ele passou por um pré-teste, por um teste piloto. Aqui do lado esquerdo a gente observa o convite virtual que foi distribuído para médicos do Brasil inteiro. E nós aplicamos esse questionário online por meio da plataforma SurveyMonkey, um questionário individual para médicos que realizam ultrassonografia no Brasil inteiro, com 58 perguntas de múltipla escolha e a maioria delas era obrigatória. Nós dividimos o questionário em três domínios para atender os três objetivos e o link foi divulgado entre setembro de 2022 e fevereiro de 2023, em congressos médicos, redes sociais e e-mails cadastrados nas entidades descritas aqui. Aqui do lado esquerdo é uma página do questionário exemplificando os tipos de perguntas que nós fizemos. Então, nós tínhamos perguntas binárias, com respostas sim e não, nós tínhamos respostas que atendiam uma escala líquida, com sempre e frequentemente, às vezes, raramente e nunca, e nós tínhamos também perguntas variadas. A nossa população do estudo, nós temos aqui 60% de respondentes mulheres, cerca de 60%, e a faixa etária predominante entre 31 e 40 anos, em torno de 241 médicos, e entre 41 e 50, 202 médicos. E nós tivemos respondentes de todos os estados brasileiros, incluindo também o Distrito Federal. Critérios de inclusão, médicos que realizam trassonografia no mamário e no Brasil. Critérios de exclusão. Então, nós começamos com 712 respostas, nós excluímos 20, porque 18 foram respostas duplicadas e uma triplicada. Depois, nós excluímos um respondente que não concordou com o TCLE, e fizemos 5 exclusões por médicos que não assinalaram realizar a trassonografia das mamas, totalizando um N final de 686 respondentes. Então, a primeira pergunta que nós abordamos foi se o médico utilizava o BiHARDS na prática diária. 680, cerca de 99%, responderam sim. E quando nós fizemos uma outra pergunta, que está aqui na tabela, pedindo exemplificação dos motivos da não utilização do BiHARDS na prática diária, 38 médicos responderam que a título de exceção, quando não consigo finalizar o caso por falta de informações muito relevantes, eles deixavam o exame sem a categorização do BiHARDS. E também percebemos que aquele número de 680 caiu para 624, quando existem situações da não utilização do uso do BiHARDS na prática diária. Depois nós fizemos uma investigação simples de como os médicos organizavam seus laudos, os seus relatórios. Então, uma das perguntas foi, com qual frequência você utiliza o motivo ou a indicação do exame no início do relatório de ultrassonografia das mamas, segundo a escala líquide? Então, cerca de 52%, ou seja, 366 médicos responderam sempre. Depois perguntamos a frequência na apresentação dos exames anteriores pelas pacientes, segundo a escala líquide, que é uma outra parte importante da estruturação do nosso laudo. E cerca de 40% responderam frequentemente e 37% responderam às vezes. Uma outra pergunta foi, com qual frequência você realiza o exame físico, incluindo inspeção, palpação, para exames diagnósticos com resposta segundo a escala líquide? E cerca de 46% dos médicos responderam sempre. Outra pergunta foi sobre a frequência da utilização da recomendação de conduta ao final do relatório, que é algo fundamental dentro do sistema BIHARDS. E cerca de 52% dos respondentes responderam sempre. Depois perguntamos sobre a frequência da realização de auditoria institucional nos exames de ultrassonografia de mamas. E nessa pergunta, os médicos estavam habilitados a responder mais de uma alternativa. Então, 409 respondentes, ou seja, cerca de 60% responderam não realizar auditoria institucional, enquanto cerca de 22% não sabiam informar. Dos que responderam sim, existiam três possibilidades. Sim, com levantamento da porcentagem de cada BIHARDS. Sim, com acompanhamento dos casos alterados, 0, 3, 4 e 5. Sim, com busca ativa dos resultados anatomobatológicos das biópsias mamárias, variando entre 8% e 10%. Depois perguntamos se os médicos realizaram a atualização do BIHARDS nos últimos cinco anos. E cerca de 82% responderam sim. Quando nós começamos essa investigação, nós tínhamos algumas hipóteses, algumas eram mais evidentes e outras eram apenas ideias. Então, a gente tinha uma ideia que o BIHARDS é subutilizado no nosso país, porque não há uma padronização do uso e existe um gap no conhecimento. A ultrassonografia é um exame operador dependente, também. E essa subutilização estava principalmente relacionada com a questão das auditorias, que implica num controle de qualidade. Daí, como resultado dessa análise descritiva, considerando os critérios básicos para a utilização do BIHARDS, conclui-se que o sistema é subutilizado no Brasil, principalmente em relação às auditorias dos relatórios. É muito importante reconhecer como estamos utilizando o BIHARDS no Brasil, com foco no rastreamento do câncer de mama. Esse tema merece mais atenção, uma análise mais detalhada e aprofundada. Dessa forma, poderemos reconhecer as dificuldades, as nossas falhas, problemas e oportunidades de melhoria. Eu faço um agradecimento especial à Comissão Científica da Jornada pela oportunidade de compartilhar a nossa pesquisa. Na sequência, eu vou apresentar a segunda parte dos resultados da mesma pesquisa. Nós fizemos, no primeiro módulo do questionário, perguntas direcionadas para o perfil dos médicos que realizam ultrassonografia no Brasil. Então, o que a gente sabe hoje é que a ultrassonografia, nós temos uma mudança de paradigma na utilização desse método de imagem. E isso se intensificou muito nos últimos anos, principalmente porque ficou perceptível que mulheres com mamas densas têm o seu diagnóstico prejudicado só pela mamografia. Então, isso favoreceu a maior utilização tanto da ultrassonografia quanto a imagem por ressonância magnética. E a ultrassonografia se tornou a ferramenta de rastreamento suplementar preferida na detecção do câncer de mama, principalmente nesse grupo de mulheres, dado seu baixo custo, ampla disponibilidade e não possuir radiação ionizante. Então, seguindo os nossos objetivos, o segundo é traçar os perfis demográfico, acadêmico e profissional dos médicos que realizam ultrassonografia mamária no Brasil. Os métodos são os mesmos. Então, eu vou começar na apresentação dos resultados. Nós perguntamos sobre o sexo feminino e masculino, como eu havia dito, cerca de 60% dos respondentes eram mulheres. Aqui do lado direito, em alguns slides, vocês vão observar que eu fiz uma análise paralela, tipo uma comparação com a demografia médica que saiu agora, publicada em 2023. Então, a gente observa que existe uma tendência da feminização da medicina. E isso vai, isso já está acontecendo agora e vai se acentuar mais ao longo dos próximos anos. Sobre a faixa etária dos respondentes, também já havia dito que o maior número de respondentes está situado entre 31 e 40 anos e também entre 41 e 50, que também é uma tendência demonstrada na demografia médica que o maior número de médicos está concentrado nessa mesma faixa etária. Aqui, eu distribuí a porcentagem dos respondentes por cada região. A região que mais respondeu foi a Sudeste, cerca de 52% dos nossos respondentes, 355 médicos da região Sudeste, seguido pela região Nordeste com 20%, 139 médicos. Depois, região Sul com 13%, 89 médicos. Depois, a região Centro-Oeste com 8% e a região Norte com 7%. Fazendo essa análise comparativa também com a demografia, nós percebemos que houve correspondência em termos populacionais, o número de médicos, nós só tivemos um pouco mais de respostas na região Norte, diferente da demografia. Sobre a distribuição dos médicos respondentes entre capital, região metropolitana e interior, nós verificamos que a maioria dos médicos, 59%, são da capital, contra 41% do interior, também semelhante à demografia médica. Perguntamos qual o país da instituição onde o médico fez graduação em medicina e a maioria de quase 98% fez aqui no Brasil. Perguntamos também qual a faculdade, a universidade onde ele se graduou, se pública ou privada, e observamos uma resposta bem equilibrada entre as duas. 51% na privada, 49% na pública. Também perguntamos sobre a frequência na realização da residência médica reconhecida pelo MEC. E a resposta foi 404 médicos, ou seja, 59% sim, fizeram residência médica. Também perguntamos se realizaram fellowship em radiologia mamária ou imagem da mulher. E os nossos respondentes foram 22%, sim, e 78% não. Sobre a pergunta, sobre os títulos de especialistas entre os médicos respondentes, daí o médico também poderia responder mais de uma alternativa. Nós observamos 279, ou seja, 41% com título de especialista em radiologia e diagnóstico por imagem. Apesar dessa resposta ter sido a maior, com esse resultado a gente entende que quase 60% da nossa amostra da pesquisa não era radiologista. Eles tinham outros títulos de especialista. E ali nós temos 98 médicos, 14%, que não tinham nenhum tipo de título de especialista. Então, aqui na demografia médica, o Brasil tem uma porcentagem maior de especialistas, 62%, contra 37% de generalistas. Sobre a pergunta dos locais de trabalho onde os médicos respondentes atuam, se público ou privado, nós tivemos 50,7%, ou seja, 348 médicos atuando no setor privado, contra 307, ou 44,7%, atuando nos dois setores, e somente 31 médicos, ou seja, cerca de 5% da nossa amostra atuando somente no público. Quando perguntamos sobre o local de trabalho que eles atuavam na maior parte do tempo, a maioria de 74% respondeu no setor privado, em clínicas, 506 médicos. Buscando essa informação na demografia médica, encontrei em 2020 que a maioria dos médicos que trabalham manipulando equipamentos, realizando exames diagnósticos, estão na rede privada também. Aqui do lado direito, a gente observa cerca de 47% dos médicos. Sobre a frequência de tempo na formação dos médicos, a maioria dos médicos tinham mais de 20 anos de formado, 43%. E sobre a frequência do tempo de experiência com a imagem da mama, a maioria dos médicos tinha entre 11 e 20 anos, ou mais de 20 anos. E por fim, perguntamos sobre os métodos de imagem da mama. Então, o nosso critério de inclusão era realizar a ultrassonografia, então todos realizavam ultrassonografia, e daí também 312 realizavam mamografia, 118 mamografia com contraste, 138 ressonância magnética, e outros poucos médicos realizando ultrassonografia automatizada, 10 e mamografia com contraste, 11. Sobre as biópsias, também ficou bem equilibrado, cerca de 52% não realizam biópsia, e 48% realizam. As nossas hipóteses, como é o mesmo trabalho, são as mesmas, e a conclusão que nós chegamos é que os médicos que realizam ultrassonografia mamária têm uma heterogeneidade na formação. É muito importante reconhecer os diferentes aspectos da educação médica no nosso país, uma vez que para o adequado funcionamento do rastreamento do câncer de mama e diagnóstico precoce efetivo da doença, o especialista deve dominar as principais áreas do conhecimento, da imagem, incluindo princípios físicos da mamografia, tomossíntese, ultrassonografia e ressonância magnética. Nós devemos conhecer todos os tipos de biópsias e saber interpretar os resultados da patologia, bem como compreender os avanços das novas tecnologias. É isso. Muito obrigada. Bom, parabéns, né, Vanessa? Parabéns mesmo por inaugurar, assim, é um meio de pesquisa, é uma plataforma diferente do cotidiano que a gente conhece, né, brasileiro. E eu tenho duas perguntas, uma para cada. Do primeiro, me chamou a atenção que a maior parte se atualizou, quer dizer, eles procuram a atualização, mas quando entra no critério de auditoria, não é muito claro, aparentemente. O que você atribui isso? Que eles atualizam, mas desconhecem ou não praticam a auditoria? Sim, eu entendo que a atualização, ela está mais relacionada na cabeça deles em relação ao próprio conhecimento do léxico, dos descritores. Mas entender que o sistema Bihades, ele tem três componentes, sendo que a auditoria é o terceiro componente que faz parte do Bihades. Eu não sei se as pessoas entendem isso com clareza. Então, realizar a auditoria não faz parte dessa atualização. E eu entendi assim. E a segunda pergunta, na verdade, é uma curiosidade. Essa segunda pesquisa traz muitos dados, é legal que compara com uma pesquisa maior geral. E aí, a questão é, o que mais chamou a atenção? Teve alguma surpresa muito grande nesse questionário que você queria comentar? Não, assim, eu não coloquei todas as informações. Nós temos mais perguntas. Como o tempo era limitado, de oito minutos, eu selecionei perguntas mais relevantes, mas ainda tem mais coisas que nós vamos publicar. Inclusive, comparações. Porque essa é somente a análise descritiva. Então, a gente tem várias comparações para fazer entre grupos. E aí, eu acho que nós teremos mais informações. E nós também, vou dar um spoiler, fizemos tipo um score, sabe? E daí, como nós vamos fornecer todos esses resultados? Provavelmente, mais de uma ou duas publicações. Mas, assim, não sei se vocês perceberam como as nossas hipóteses estavam alinhadas com o que nós encontramos. Porque é uma percepção que eu tinha na vida real, atuando enquanto médica radiologista no Brasil, mas eu não sabia se isso é a realidade do país inteiro. Então, essa foi... Nossa, eu fiquei muito impulsionada com essa questão da mortalidade, que é uma coisa que me assusta muito. E teve uma aula que o Luciano comentou que achava que a gente não tinha maturidade ainda para a auditoria, que você fez aquela pergunta. E eu acho que a gente está caminhando nesse sentido agora. Talvez já tenha passado da hora há muito tempo, mas... Dados como o seu trabalho vão colaborar para isso. Espero que sim. Com certeza, a dada é sempre importante. Vanessa, você tem alguma dúvida, algum comentário? Ah, eu queria parabenizar. Achei excelente a iniciativa, muito interessante o trabalho. E eu queria... Vocês vão aumentar o INE? Tem algum deadline para acabar esse trabalho? E outra coisa, na sua opinião, qual vai ser a sua ajuda, a aplicabilidade desse trabalho para o futuro dos médicos? Então, olha, o INE... Primeiro, quando eu comecei esse projeto, eu não tinha idade da quantidade... Eu não tinha ideia, desculpa, idade. Eu não tinha ideia da quantidade de perguntas que... 58 perguntas. Eu não tinha ideia. Então, eu tenho um caminhão de dados para manipular. O INE mínimo para uma survey, porque como a gente não faz isso no Brasil, ninguém sabe. O INE que eu precisava era 383. Mas vamos pôr 400. Eu tive 712, que acabou reduzindo para 686. Então, esse INE é surpreendente. Parece pequeno. Sabe? Mas depois, na estatística, quando você aprende sobre estatística, você vê o que vem mais. Apenas se repete. Não traz muita novidade, sabe? Tem um limiar aí que tudo que vem... Se eu tivesse 5 mil respostas, provavelmente não tem diferença significativa. Então, não penso em aumentar esse INE. O que eu penso é que tem muita coisa que a gente tem que trabalhar para a gente melhorar. Sabe? E essa é uma angústia que eu sei que outras pessoas compartilham comigo e tem ideias e projetos futuros que eu gostaria de realizar. Vamos aguardar. Muito bom. Para extrair dados, né? Tá bom. Parabéns, Vanessa, mais uma vez. Muito obrigada. Já agradeço muito a apresentação e, claro, o seu trabalho. Tá bom? Então, a gente vai partir para o próximo, que é Assessment and Validation of Artificial Intelligence Tool for Breast Cancer Detection in Screen Mammograms. Quem vai apresentar é o Dr. Maurício Fares. Certo? E, em português, é a validação de uma ferramenta de inteligência artificial para a detecção do câncer de mama no rastreamento. Bem-vindo e obrigado. Obrigado pela invitação. Eu estou reemplazando a Pilar, que infelizmente não pude viajar. Então, eu pedi desculpas. Eu pedi desculpas pelo portuñol. Vou tentar falar o mais claro possível. Esses são nossos conflitos de interesse. Então, só para pôr um pouco de background acerca do nosso trabalho. Como vocês sabem bem, o câncer de mama é a principal causa da mortalidade das mulheres. E os programas de triagem têm um éxito enquanto que a detecção temprana reduz a mortalidade. Mas, para fazer isso, tem que fazer programas de screening que abarquem a toda a população, acima de 40, 50 anos, dependendo do país. E isso, obviamente, gera uma carga de trabalho muito grande para os especialistas. Então, nossa hipótese é que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta mais para os especialistas para ajudar a trabalhar, desenvolver e fazer os relatórios. Então, o objetivo foi ter uma ferramenta de inteligência artificial que agora vou contar como foi desenvolvida. E, nossa ideia, vai olhar aqui na população da Latinoamérica se a ferramenta, efetivamente, pode ser utilizada para processos de triagem no câncer do mama. Então, para treinar a ferramenta se utilizou a inteligência artificial ou modelos de deep learning que é dado um conjunto de dados de muitas mamografias, algumas delas com câncer e o câncer confirmado pela biopsia, se isso for o estándar de ouro, para fazer o treinamento. Nesta primeira etapa, as mulheres com implantes mamários e alguns tipos de imagens não foram processados, só mamografia digital, principalmente os aparelhos da Ologic e de Siemens. E o que o algoritmo foi treinado para fazer foi dar uma imagem de mamografia às quatro incidências, fazer uma predição se dentro dessas imagens tem um machado compatível com câncer de mama. E também pode detectar achados benignos que são marcados com uma etiqueta amarela e aqueles que têm um machado provavelmente que seja câncer de mama têm uma etiqueta rosa. Este é um exemplo de qual é o relatório que gera o algoritmo com as etiquetas e uma porcentagem, uma probabilidade de que o achado seja maligno ou não. Então, temos o sistema que foi desenvolvido aqui na Latinoamérica e o seguinte passo foi avaliar seu desempenho. Para isso, fizemos três estudos. Vou apresentar brevemente como foram desenvolvidos. O primeiro estudo, o estudo A, um estudo para validar a ferramenta, um coorte de triagem muito grande, uma parceria com a Universidade de Lume em Suécia, perto de 14 mil mulheres que fazem screening todo ano e algumas delas com câncer, que agora vou mostrar. O segundo ponto era, tá bom, todos os modelos de aprendizado automático de deep learning têm um conceito que é a generalização. Então, o modelo pode ter uma performance muito boa em uma população, mas isso não quer dizer que em outra população, se funciona bem em Suécia ou em Europa, não quer dizer que vai funcionar perfeito aqui no Brasil ou Argentina. Então, o segundo objetivo foi mostrar que a ferramenta tem um rendimento que pode geralizar e comparável aqui em um coorte local. E o terceiro estudo foi um estudo em parceria com um centro da Argentina para testar e poder comparar que os médicos podam comparar diferentes ferramentas de inteligência artificial. Então, brevemente, o primeiro estudo, que é um estudo de validação externa, conjunto de dados acima de 14 mil mulheres, de as quais 82 eventualmente ficaram com câncer de mama pela biópsia, esse é o estándar de ouro, e aí o que os pesquisadores fizeram foi comparar a ferramenta contra o estándar de ouro e a capacidade de detecção. Quando a ferramenta foi configurada por uma sensibilidade alta, detectou acima do 96% dos cânceres, com uma especificidade de 50%, e quando a configuração foi puesta mais, o que se chama balanceada, a sensibilidade especificidade estava cerca dos 80 a 81%. Aqui, o gráfico que mostra é o que se chama curva, área abaixo da curva, que é, mientras mais, acima da esquina superior esquerda, melhorou desenvolvimento de modelo e que tem só para referência um comparativo com desenvolvimento de especialistas. Então, a conclusão do primeiro estudo é que, efetivamente, a ferramenta é uma corte muito larga, como uma prevalência do câncer mama parecida ao cenário da vida real, tem um desempenho aceitável. O segundo estudo foi feito na Argentina para, efetivamente, avaliar se o resultado da ferramenta também aplicava ou geralizava para a nossa população. E aí, foi um estudo mais pequeno, só 155 casos, mas com a vantagem que foram casos selecionados pelas pesquisadoras da Instituto Hulto na Argentina, que com o seguimento clínico e com biopsia e BRATS. E isso permitiu aos pesquisadores efectivamente comparar com um estándar de ouro bem robusto e, efetivamente, a ferramenta igualmente com o estudo previo, teve um maria-vaix da curva de 0.38, bem parecido ao estudo previo, uma sensibilidade de 85%, especificidade de 71% na configuração balanceada. Isso é a modo de exemplo, os pesquisadores, o que eles fizeram foi alguns casos com BRATS acima de 4 e confirmação pela biopsia, buscaram os estudos previos à mamografia de 6 meses ou um ano atrás e, efectivamente, os que viram é que a ferramenta de inteligência artificial, a maioria dos casos, fazia a detecção do câncer, incluso a mamografia que havia sido informada como BRATSOS. Então, é uma área muito importante de pesquisa atualmente com nossos parceiros. E o último subestudo, o estudo C, foi um trabalho feito também pelo equipo do Ultom em Argentina e eles fizeram um comparativo com 378 pacientes em que eles tinham os resultados de BRATS pelos seus próprios médicos e a pergunta que eles tinham é qual é a concordância das ferramentas de inteligência artificial ou distintas ferramentas de inteligência artificial em comparação com a classificação dos médicos e o que aqui se mostra é que o coeficiente K que é uma forma de medição da correlação foi superior na ferramenta que nós desenvolvemos em Latinoamérica com outra ferramenta da fora da região e quando eles desses pacientes tínhamos confirmação pela biópsia tomaram alguns pacientes e avaliaram uma sensibilidade especificidade a ferramenta desenvolvida localmente tinha uma sensibilidade superior a um 53% havia uma diferença muito grande na sensibilidade uma diferença menor na especificidade mas ambas ferramentas mostraram uma redução da carga do trabalho que é um dos objetivos da pesquisa então para finalizar a ferramenta da inteligência artificial pode ser uma alternativa no cenário do triagem para baixar a carga do trabalho dos especialistas sobretudo para o setor público ou regiões que tem falta dos especialistas que o rendimento da ferramenta é um rendimento bom na corte local de nossos pacientes que para nós é sempre importante fazer esses testes que é comparável com outras ferramentas da inteligência artificial e como toda tecnologia nova a verdade que tem que fazer muito mais trabalho para ver qual efetivamente é a utilidade das ferramentas qual é o custo-benefício qual é o impacto que tem em ambientes reais e isso para a frente é importante desenvolver esses trabalhos assim que eu queria agradecer novamente todas as pessoas que participaram do trabalho muito obrigado bom parabéns Maurício parabéns pelo trabalho e pela apresentação a dúvida que eu tenho então deu para entender que foram uma sequência de validações externas e internas mas a ideia da ferramenta no contexto do cenário de vocês seria como uma segunda leitura seria como triagem seria onde que a ideia de inserir ela na sua população bem isso para nós ser o ponto clave desta tecnologia é qual é o lugar que tem agora e para nós tem duas possibilidades o primeiro é o quality assurance o controle de qualidade tem muitos centros que nós conhecemos que eles fazem mandam a segunda leitura então por aí o que agora estão implementando é tem a primeira leitura e se a primeira leitura não concorda com a leitura da inteligência artificial só aí pode enviar uma terça leitura pelo especialista então aí reduzem a carga de trabalho da segunda leitura porque já não pode mandar tudo sobretudo por aí especialista mais junho que tem muitas dúvidas que manda tudo a segunda leitura agora tem um critério estricto de qualidade que só se tem discordância e envia e dessa maneira tampouco modifica a avaliação do médico assim nenhuma pessoa quer que a inteligência artificial faça o trabalho do médico e que o médico acostumbre a não trabalhar ou pensar e avaliar a imagem esse é para mim um caso e outro caso que é sobretudo o cenário do setor público que o Brasil e a China tem muita demanda tem muitas demoras para devolver os estudios configurar os algoritmos com uma sensibilidade muito alta para que o médico tenha que revisar 100 estudios agora tem que revisar os 40 ou 30 ou 50 estudios mais importantes porque o algoritmo falou seguramente aqui tem um machado normal para mim esses são os dois cenários mais viáveis da segunda leitura para todos casos por aí tem questões de custo-benefício que ainda na região não faz sentido a região tem um margem muito baixo de saúde então fazer assim indiscriminadamente segunda leitura por aí ainda não demonstrou ter um custo-benefício muito grande seria uma fila de prioridade exatamente para mim isso vai ser o primeiro por aí depois o tempo muda outros casos de uso mas agora para mim essa é a forma mais fácil de implementação ok tem alguma dúvida comentário também seria era minha dúvida para saber se substituiuia o médico ou faria a segunda leitura e aí no caso você tem discordância na segunda leitura exatamente aí tem o melhor dos mundos tem especialista que trabalha como sempre quem faria terceira leitura e como teria uma terceira leitura no caso exatamente seria uma terça leitura exatamente entendi mas no cenário de vocês se o primeiro médico faz a leitura a inteligência artificial vê e dá discordante quem faz o desempate no cenário de vocês o que normalmente faz segunda leitura agora faria essa terça leitura mas tem como algum processo mais estandarizado e geralmente com uma redução do carga de trabalho ela tem que olhar 100 estudos que isso também demora mais tempo porque até que pode sentar e fazer a segunda leitura muitas vezes é trabalho que faz depois de hora então as ideias que descem agora você vai ter que 40, 50 os estudos mostram que a redução de carga de trabalho está sempre perto dos 50 60% então aí o benefício para mim vai por esse lado ok tá jóia muito obrigado parabéns novamente pela apresentação obrigado a vocês bom a gente vai encerrando agradeço a audiência ao acompanhamento essencialmente a todos que enviaram trabalho todos selecionados a todos que apresentaram a toda a comissão que fez parte tanto da organização da avaliação enfim a gente agradece estaremos aqui até o próximo ano um abraço até lá